obrigado boa tarde deu seu like positivo você ajuda nós ajuda para nós crescermos aí junto beleza entra no canal aí faça o seu comentário que eu vou estar aí te atendendo beleza vou aí se inscrever no seu canal também sim claro se eu gostar do canal vai ser top de linha a gente tem que congeminar as idéias e compartilhar nossos conhecimentos é então estamos juntos aí beleza mas como está aí com você beleza vou mostrar pra vocês aqui um ventilador britânia não é a mulher colocou em 2020 então vamos aí abrir para vocês verem né vou pôr aqui o celular aqui em cima aqui vamos ver dá pra vocês verem aí tá vamos levar essa luz bem próximo aqui pra vocês poder enxergar é a última filmagem do dia hoje beleza vamos abrir aqui ó vocês verem aqui o ventilador queimado né que já deu até cheiro não é meu cheiro aí a gente nós vamos ligar ele aqui pra vocês verem vamos ligar aqui ó vamos ligar aqui na tomada deixa eu me ver aqui se vai alcançar aqui não é vamos ver aqui deixa eu me ver aí vamos ligar aqui ó aí está vou ligar ele vamos ver nada funciona certo nada funciona nada roda beleza então vamos desmontar ele para ver aí a situação né a situação precária que se encontra ligou 220 né se não tiver fuzil né mano aí já era vamos ver aqui se a gente abrir agora para vocês verem é o que acontece quando a gente colocar 220 certo eu sou lá que positivo aí esteja com nós estamos com vocês certo após esse aqui para encerrar nossa filmagem vou mostrar para vocês aqui ó eu vou deixar até para amanhã abrir isso aqui que é muito trabalho certo amanhã amanhã eu vou estar abrindo essa máquina aqui ela está funcionando certo eu vou ligar para vocês verem aqui ó só para vocês verem funcionar uma máquina alemã o nome está significando para cá não é esse aqui é ferramentas antigas certo eu acho que é rápida também é bem rara bem raras vou ligar aqui ó mostrado a vocês aqui ó aqui ó Eu tenho Eu tenho já o vídeo dessa ferramenta Quando chegou, certo? Tá funcionando Tá? Problema na mecânica dela Amanhã é domingão, certo? Vamos aí pra Véspera de Natal, né? Dia 23 amanhã 20, 23, né? Deu seu like positivo e esteja com nós Que nós estamos com vocês, certo? Eu vou deixar essa máquina aqui para fazer Essa mostragem Não é? É, para vocês Vemos aqui também, ó Outro aparelhinho aqui, ó Ó É o circulador de ar, certo, gente? Também é Raridade, ó É até importado, ó Rony, Rony, Rony Não é? É assim, lá, eu Certo, é importado É raridade Então nós vamos estar aí com esse Com essa raridade aqui Mostrando para vocês Isso é uma raridade, certo? É difícil de aparecer um igual Beleza? Vou estar mostrando Possivelmente amanhã Embora eu vou fazer uma Um trabalho aqui na nossa loja É comporta, né? Vamos fazer a comporta Vou mostrar para vocês Depois a nossa comporta Vamos abrir essa Esse segredo aqui Para a gente ver se Ó Já abriu aqui Tá vendo, gente? Eu só vou mostrar para vocês Aqui É A situação Ó Tudo queimado Certo? Fala, irmão O que você precisa? O que você precisa? Amanhã está aberto Até duas horas da Thay Também, viu? Amanhã está aberto também Está funcionando amanhã também Até as duas horas Domingo funciona Até duas horas Ó Tá vendo? Tudo queimado Oi É Essa daí tem um ano de garantia É martelete 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 E rompedor Um ano de garantia Olha Certo, gente? Ó Torradinho Torradinho Beleza? Esse aqui é PT Já era Beleza? Ficamos assim Dê o seu sim Que esteja com nós Que estamos com você Tchau 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 Obrigado.